Olá, bom dia. Pacto contra a fome no país. Presidente Lula retoma o Concea, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Governo federal volta a cobrar parcialmente impostos federais sobre a venda de gasolina e etanol. Brasil e Estados Unidos discutem a participação do país norte-americano no fundo Amazônia. Quarta-feira, 1º de março, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal decidiu retomar parcialmente a cobrança de impostos federais sobre a venda de gasolina e etanol a partir de hoje, 1º de março. Os impostos estavam suspensos por medida provisória que valia até ontem, 28 de fevereiro. A cobrança dos impostos PIS, COFINS e CID será feita na venda da gasolina e do etanol pela Petrobras para as refinarias. De acordo com o governo, a mudança deve provocar um aumento médio de R$ 0,47 na gasolina e R$ 0,02 no etanol. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal aguardou a decisão da Petrobras sobre os preços dos combustíveis para março. E só depois disso, bateu o martelo sobre a retomada da cobrança dos impostos federais. Mais cedo, a Petrobras anunciou a redução de R$ 0,13 no valor da gasolina para as refinarias. A reoneração da gasolina será de R$ 0,47, o que com desconto de R$ 0,13 da Petrobras dá um saldo líquido de R$ 0,34, ok? E a reoneração do etanol será de R$ 0,02 e o diesel que caiu R$ 0,08. E como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. A gasolina terá taxação superior por se tratar de um combustível fóssil. Com isso, o governo espera incentivar o consumo do etanol, que emite menos gases na atmosfera. E é feito a partir de fontes renováveis. O ministro Fernando Haddad disse que a retomada da cobrança é necessária para recompor o orçamento com o objetivo de alcançar maior equilíbrio fiscal. Essas medidas estão sendo tomadas, inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para redução, para o início da redução das taxas de juros no Brasil. Além disso, o governo anunciou que vai estabelecer um imposto sobre exportações do petróleo bruto no período de quatro meses. Nós vamos ter com isso a oportunidade de atrair investimentos, não só da Petrobras, mas de outras petroleiras para o refino interno. Hoje, todo o nosso óleo exportado é com alíquota zero. Então, isso pode despertar agora também o interesse de investimentos maiores no refino, no próprio Brasil, melhorando e dando uma oportunidade de geração de emprego e renda. Isso é fundamental. O óleo diesel e o gás de cozinha continuam com os impostos federais zerados até o fim deste ano. Para tirar o Brasil do mapa da fome, o presidente Lula retomou com CEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Brasil voltou ao mapa da fome oito anos após ter saído dele. No ano passado, 33,1 milhões de brasileiros passavam fome. E seis em cada dez brasileiros conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Os dados são de um levantamento realizado em 2021-2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Um dos motivos, segundo o governo, foi o desmonte de políticas públicas voltadas para o combate à fome. O fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um exemplo. Agora, com a reativação do Conselho, a expectativa é garantir comida na mesa de quem não tem. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer três vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida, desse povo ter orgulho de ser brasileiro. O Conselho é formado por representantes do governo e da sociedade. E além do Conselho, foi criada a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação de 24 pastas. A ideia é formular, monitorar e avaliar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E a tarefa é essa, tirar de volta o Brasil do mapa da fome e tirar de volta o Brasil do mapa da desnutrição. Na nova configuração do governo federal, o Conselho integra a estrutura da Secretaria-Geral. O Conselho retorna com uma responsabilidade importantíssima de contribuir para que as políticas públicas não só combatam a fome, mas garantam a alimentação adequada e saudável, atuando não só nessa agenda específica, mas fazendo com que o processo de desenvolvimento do país seja mais igualitário, seja mais justo para todas as pessoas que moram aqui. A reinstalação do Conselho hoje marca uma nova fase na construção da segurança alimentar e nutricional do nosso povo e que vamos reestruturar tudo o que foi destruído, mas vamos também avançar no aperfeiçoamento do nosso marco legal. E o Conselho vai retomar a conferência. A previsão é de que o debate ocorra no fim deste ano. A ministra Marina Silva e o enviado especial norte-americano para o clima, John Kerry, se reuniram em Brasília para discutir a participação dos Estados Unidos no fundo Amazônia. Eles também acertaram de levar a agenda ambiental ao G20 em abril. Brasil e Estados Unidos devem unir esforços para mitigar os efeitos do aquecimento global e preservar a floresta amazônica. Na reunião do enviado especial do presidente Joe Biden para o clima, John Kerry, com a ministra Marina Silva, ficou decidida a retomada do grupo de trabalho criado em 2015. Na área de clima, na área de bioeconomia, de transição energética, de proteção das florestas, de cuidado com os povos originários. Essa foi uma decisão que tomamos e dentro da atualização desse acordo que já havia sido feito, nós teremos uma agenda de trabalho até abril, quando teremos um encontro do G20 em que esses temas todos estarão ali configurados. Marina Silva e John Kerry citaram prioridades para o meio ambiente, como a viabilização do mercado de carbono, mecanismo que permite que empresas e governos compensem a emissão de gás carbônico, comprando créditos gerados por empresas ou países que capturam o carbono da atmosfera, por meio, por exemplo, da preservação de florestas. Outra prioridade é o incentivo à transição energética de forma justa e inclusiva. John Kerry afirmou que o governo norte-americano deve aportar recursos no Fundo Amazônia, que capta doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Mas antes, a medida precisa passar pelo Congresso dos Estados Unidos. O Ibama tem novo presidente. A posse de Rodrigo Agostinho também marcou o aniversário do Instituto, que completou 34 anos. Tomou posse nesta terça-feira o novo presidente do Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É combater grilagem de terras, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, garimpo. Nós vamos colocar fiscalização na rua. Num segundo momento é a bioeconomia. Nós vamos valorizar economicamente nossas florestas. Além da posse do novo presidente, foi entregue também o prédio do Preve Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Brasília. Obra de 14 milhões de reais, financiada com recursos do Fundo Amazônia. Resultado de doações internacionais voluntárias geridas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES vai ser um banco que vai inspirar outros bancos no Brasil e internacionalmente pelo seu balanço verde, pelo seu compromisso com uma economia sustentável que preserve a natureza e que gere práticas muito mais adequadas a preservar o nosso meio ambiente. Presente à cerimônia de posse, a ministra Marina Silva ressaltou o trabalho do Ibama nas ações de combate ao desmatamento e fiscalização e explicou que os ambientalistas de hoje precisam atender às necessidades do presente. Fazer a transição para um outro modelo de desenvolvimento. E a sustentabilidade, ela não é só uma maneira de fazer. A sustentabilidade é também uma maneira de ser, sobretudo uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. A dívida da construção da usina hidrelétrica Itaipu Binacional foi quitada. A hidrelétrica é uma das maiores do mundo e líder global na geração de energia limpa e renovável. Por videoconferência, o ministro de Minas de Energia, Alexandre Silveira, participou da cerimônia que marcou a conclusão do pagamento do recurso tomado para a construção da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Itaipu fica na divisa entre o Brasil e o Paraguai e tem os dois países como sócios no empreendimento. O ministro Alexandre Silveira afirmou que Itaipu é a principal usina hidrelétrica do Brasil e disse que a preocupação com a preservação do meio ambiente é a marca da usina desde a elaboração do projeto de construção. A dívida contraída para construir a hidrelétrica foi de cerca de 100 milhões de dólares. Foram firmados mais de 100 contratos de financiamento com aproximadamente 70 credores brasileiros, paraguaios e internacionais. A quitação ocorre 50 anos após ser celebrado o tratado com o Paraguai para realizar a obra. Logistas de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e do Rio de Janeiro já podem participar do novo programa de ampliação da rede logística dos Correios. Uma oportunidade para atrair clientes e fazer um dinheirinho extra. Uma parceria que pode render agilidade para os clientes e renda extra para os negócios. Agora, farmácias, papelarias e lojas de conveniência podem se transformar em pontos de coleta de pacotes dos Correios. Para isso, basta ter espaço físico disponível no estabelecimento para guardar encomendas, dispor de um smartphone e uma impressora. A ideia é expandir a rede de atendimento sem a necessidade de montar agências exclusivas. A gente precisa agregar conveniência para os clientes que querem retirar ou receber as encomendas num local mais próximo possível da sua casa ou do trabalho. Os editais para se tornar um parceiro dos Correios estão disponíveis na página correios.com.br barra pontos de coleta. Desde que foram publicados em dezembro de 2022, a empresa recebeu mais de 300 pedidos de adesão. Ao todo, os Correios possuem quase 10 mil agências em todo o país. Com os postos de coleta, o cidadão poderá buscar ou postar uma encomenda em um endereço mais próximo de casa, por exemplo. Para os usuários do serviço, não haverá cobrança de taxa extra. Já o comerciante que abrigar um ponto de coleta, irá receber R$ 1,10 por cada objeto postado ou entregue na unidade. E ainda pode ver o movimento no comércio aumentar. O mercado de encomendas é concorrencial e extremamente competitivo, então a gente precisa cada vez mais agregar essa conveniência de estar ainda mais próximo dos clientes. Quem tem dívidas e está com restrição do nome na base de dados do Serasa tem até 31 de março para negociar o débito em uma das agências dos Correios. O feirão Limpa Nome é uma parceria entre as duas instituições e vai permitir que o cidadão tenha acesso ao atendimento presencial, parcelando a conta sem pesar no bolso. Uma vez que a dívida é negociada, o consumidor tem o nome limpo na hora. E a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.